Hoje nós vamos falar parte do capítulo 21 do livro do Gênesis. Então, antes da nossa pequena vinheta, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, ativar o sininho de notificações e estar aqui conosco até o final desse vídeo. Bom, pessoal, estamos chegando aí já, avançando e chegando no capítulo 21 e avançando rumo ao capítulo 50 do livro do Gênesis. Finalmente, estamos aqui no nascimento de Isaac, os três grandes patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó terá o seu nome mudado para Israel. Mas, enfim, Abraão, Isaac e Jacó. Agora vem o nascimento do segundo patriarca, que é o filho de Abraão, que é Isaac. Javé visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando ele completou oito dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu seu filho Isaac, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, porque todos os homens, porque todos os que o souberem, rirão comigo. Ela disse também, queria ter dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe dei um filho na velhice. Quer dizer que Sara está muito contente. E também, por que ela está falando de rir? Porque a palavra Isaac significa riso de alegria. Exatamente, a palavra hebraica significa riso de alegria. Que bonito, né? Então, se o seu filho, se você se chama Isaac, saiba que você tem que ser muito risonho e muito alegre, porque o teu nome é só alegria. Tá bom? Então, Deus visitou Sara e ela teve um filho, mesmo em idade avançada. Esse fenômeno das mulheres velhas, estéreis, que de repente deixam, são curadas da esterilidade. Tem filhos, o Antigo Testamento vai conhecer esse fenômeno uma e outra vez. Eu estou pensando em Ana, a mãe de Samuel, eu estou pensando na mãe de Sansão, estou pensando na mãe de São João Batista, pessoas estéreis, que foram curadas da esterilidade e então tiveram filho, algum filho, que foi assim, a marca da época, né? A marca da época. Bom, Sansão foi fenomenal, né? Nas suas lutas e tudo. Samuel foi o grande profeta do reino, né? É, Samuel foi muito importante no reino de Israel. João Batista foi o profeta que antecedeu Cristo e que preparou o caminho para a vinda de Cristo maravilhoso. E, enfim, como se pode ver, Isaac é o filho da promessa. Importantíssima a presença de Isaac aqui. E que ele seja riso de alegria porque finalmente se completou a promessa, se realizou a promessa e então se pode desfrutar do poder de Deus. Sara concebeu e deu alusão a um filho, a Abraão, que já estava velho. Aqui também é interessante ver que os anciãos ainda podem ter filhos nas Sagradas Escrituras, apesar dos problemas que normalmente as pessoas de idade já perderam a questão de poder ter filhos, né? Já não conseguem ter filhos porque a mulher já passou da idade, não consegue mais engravidar. Então, fica claro o poder de Deus também por isso. Em primeiro lugar, fica claro o poder de Deus porque se tratava de uma estéreo, Deus cura a esterilidade e fica claro o poder de Deus também porque pessoas de idade, mesmo se não fossem estéreis, não teriam filhos, como habitualmente acontece. Mas Deus intervém como que duplamente para que a coisa realmente aconteça. A mão de Deus é poderosa para fazer isso e muito mais. Por isso, enfim, mas claro, são decisões de Deus, né? A gente também não pode ficar atrás tentando forçar as coisas. Por isso, na sua oração de petição, sim, peça a Deus com humildade, aquela graça que você deseja, mas ao mesmo tempo é importante saber rezar o Pai Nosso, né? E uma das coisas que está escrito no Pai Nosso é, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É interessante que no Antigo Testamento são valorizados muitos bens materiais, né? Ficar rico, ter muitos filhos e não sei o que mais. No Novo Testamento, os bens materiais são importantes, mas eles ficam no segundo plano. É mais importante fazer a vontade de Deus, alcançar a simplicidade da criança, ser bem-aventurado para a eternidade. Na verdade, a gente nota também que essas comunidades ditas cristãs que ficam em teologias da prosperidade, em bens meramente materiais, em dinheiro e não sei o que mais, em saúde, enfim, estão no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento tem uma lógica mais elevada, tá bom? Bom, então, de fato, no Antigo Testamento, as bênçãos materiais são muito valorizadas, muito valorizadas. E trazer essa mentalidade simplesmente para o Novo Testamento é não acompanhar o progresso da revelação de Deus durante os séculos. Então, Abraão deu o nome de Isaac ao seu filho que nasceu, circuncidou com oito dias, esse é o costume, a circuncisão, aos oito dias. Jesus Cristo também foi circuncidado, levado ao templo aos oito dias, oito dias, oito dias, e então Abraão tinha uma idade avançada, mas Deus interviu e fez com que tudo acontecesse. Sara também já era uma velhinha, Deus interviu e fez com que tudo corresse normal, com Sara, a gravidez de Sara, o parto de Sara, enfim, né? E Sara está contente demais, está rindo para as paredes, e as palavras dela manifestam isso, né? Quando diz, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na velhice. Motivo de riso, motivo de alegria, a vida, né? O nascimento de alguém, o nascimento de um filho. Então, eu também queria aproveitar para encorajar os casais, né? Que, sei lá, né? Às vezes, quando pensavam que não iam mais ter filhos, de repente vem mais um. E aquilo, então, pode custar no início uma certa aceitação. Queria dizer especialmente para os maridos, apoiem suas esposas porque elas sofrem muito quando vocês as deixam sozinhas. Quando você deixa sua esposa sozinha, ela não engravidou sozinha, evidentemente, né? Então, mas infelizmente, às vezes, os maridos têm uma atitude grotesca, né? De como quem diz, como se a mulher tivesse engravidada sozinha. Isso não pode ser. É preciso ter cordialidade, um coração aberto para os filhos, porque você se casou para isso, para estar com sua esposa e ser feliz e para ter os filhos que Deus enviar. Deu mais um? Ótimo! Deus, que te ajudou a ter mais um filho, também te ajudará a cuidá-lo, a criá-lo, a colocar o alimento em casa e tantas outras necessidades. Abraão está contentíssimo. Sara está contentíssima. E você também deve estar contentíssimo quando Deus te abençoa com um novo filho. A Igreja Católica ama as famílias numerosas, porque ali manifesta essa ação de Deus que gera efeitos generosíssimos. Por isso, a família numerosa, ela é imagem da generosidade do próprio Deus, imagem aqui na Terra da generosidade eterna de Deus. Então, fica aí o conselho, que ao mesmo tempo pedindo esse sentido de responsabilidade para todos os cristãos que têm que mostrar com a sua vida, com a sua santidade, com o seu testemunho, que vale a pena continuar cumprindo a própria vocação, no caso dos casados, os filhos, e a vida matrimonial e familiar bem vivida. Para tudo isso, tem os meios, os meios humanos e os meios sobrenaturais, quais são a confissão, a comunhão, etc. Tá bom, pessoal? É isso. E o nascimento dos risos de alegria, o nascimento de Isaac, pode dar muitas ideias também para que possamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pelas promessas de Deus que se realizam a seu tempo e que Deus nosso Senhor possa abençoar a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.